O que podem, para lhes retirar rendimentos, para lhes retirar direitos, não têm legitimidade. Mas, se eles são subalternos, submissos à troika, então também não têm legitimidade, porque não estão a trabalhar para as pessoas. Mas, há uma figura jurídica que é o contrato de mandato, que se utiliza na política, que é assim, um partido apresenta-se a eleições com determinado programa e, em princípio, é aquilo que tem que cumprir. É para isso que foi mandatado. Mas eles, claro, não o estão a fazer. E, portanto, se não o estão a fazer, não têm legitimidade. Se nomear um advogado para me comprar uma casa aqui em Santiago e ele depois me vai comprar uma casa na Corunha, ele não está a cumprir aquilo que eu lhe disse. E, portanto, o ato que ele faz é nulo porque não está no nosso contrato de representação. Depois, há também responsabilidades, em tudo isto, das estruturas comunitárias. Porque, ainda antes da crise iniciada lá com o subprime em 2008, a União Europeia incitou, conduziu o governo português a investir em obras públicas para relançar a economia. Eu não sei se aquilo iria dar resultado, se não, porque, entretanto, veio a crise internacional e isto ficou mal. Mas, portanto, é que, de facto, é que se fizeram ali uma série de contratos. Não sei se vocês conhecem a figura das parcerias público-privadas. É assim que se diz por aqui também? Não? Parcerias público-privadas é a criação de uma renda em que o Estado contrata, por exemplo, nas autostradas, nas autopistas, faz um contrato em que uma empresa constrói a estrada, com fundos comunitários também, diga-se de verdade, com fundos comunitários, constrói e depois fica a explorar a estrada e o Estado paga-lhes em contratos completamente corruptos, mas que envolvem muito dinheiro durante dezenas de anos. Portanto, eles avançaram para coisas deste género e uma parte importante da dívida está em torno disso. Depois, aconteceu o seguinte, os bancos portugueses são bancos muito pequenos e habituaram-se durante muito tempo, quer através da promoção do imobiliário, quer do empréstimo às pessoas, a viver relativamente bem. E como eles são, ainda hoje, bancos pequenos, como estamos no euro, facilmente iam conseguindo financiamento dos outros bancos e depois, mais tarde, do Banco Central Europeu. E quando, a determinada altura, o Banco Central Europeu disse não, não, a gente não lhes vai emprestar mais dinheiro, e eles, o que é que andavam a fazer? Tinham dinheiro emprestado do BCE a 1% e depois compravam dívida portuguesa a 5% e 6%. Não se pode dizer que seja um mau negócio. Mas é ruinoso. E eles fizeram isto, só que o BCE fechou a torneira e, seguidamente, veio a troika, porque já não havia possibilidades de financiar toda esta história. Há aqui uma irresponsabilidade que conduz a uma figura central, que é o governo português e a dívida que foram gerando, os governos, não foi só um, e os governos não têm legitimidade. E, portanto, se não têm legitimidade, atos deles desta natureza não são legítimos e, portanto, não podemos pagar aquela dívida porque ela não é legítima. E temos de pôr aquilo em causa por uma razão meramente política. É evidente que há alguma parte da dívida que será sempre legítima. Com certeza que sim. Há pessoas que aplicaram as suas poupanças numa figura que nós temos que são os certificados de afogo. Essa dívida tem toda a legitimidade. Mas a outra, não sabemos, à partida, é ilegítima. E, portanto, é preciso responsabilizar as pessoas que a assinaram por isso. Depois, há também uma coisa que é o funcionamento normal dos aparelhos de Estado, isso não é só ali, aqui também é assim, tem uma série de lógicas de descapitalização, de transição de dinheiro do Estado e do volto dos contribuintes para empresas. Por exemplo, quando se fazem contratos de consultadoria por preços terrível, terrivelmente elevados. Quando o Estado contrata trabalhadoras através de empresas de trabalho temporário. Os trabalhadores ganham 500, por exemplo, e pagam às empresas de trabalho temporário mil. Depois, há uma coisa muito tradicional em Portugal, que é a evasão fiscal e a fraude. Eu posso-vos dizer que, entre a dívida que as empresas têm à segurança social e de impostos, é de 15 mil milhões de euros. Isto é brutal. Entretanto, o Estado recebeu 12 mil milhões da Troika para emprestar aos bancos. Ainda não emprestou todo, mas já emprestou aí 7 ou 8 mil milhões, porque há bancos que estavam quase à falência. Aliás, hoje, quase todos os bancos estão com prejuízos. Agora, em termos do que é que nós... Aqui há mais umas coisas que ainda vos poderei dizer, mas eu não quero, senão ele aqui um bocado não me deixa falar. Mas, na mão na boca. Portanto, há uma posição de princípio de ilegitimidade. E, portanto, que nos dá a legitimidade a nós de dizer, nós não pagamos esta dívida, para além de questões de ordem jurídica e política, por uma questão de números. Aqueles números que há bocado vos disse. Não é possível a população portuguesa, mais concretamente, os trabalhadores e os pensionistas, estarem a pagar aqueles volumes todos de juros e de amortização de dívida. Não é possível. Não é possível. Eles já levaram o dinheiro e provocaram aí montes de situações extremamente lesivas para as pessoas. E, portanto, agora, é assim, nós não pagamos. E agora, vamos lá ver o que é que a Troika vai fazer, o que é que os bancos vão fazer. Hoje falou-se aqui assim, e eu acho que isto é importante eu dizer, na questão do Equador e na questão da Islândia. Quer no Equador, quer na Islândia, há duas questões que são muito diferentes do que se passa em Portugal. Uma é que a auditoria que foi feita no Equador foi depois de gente séria, gente decente, chegar ao poder. O Correa chegou ao poder e ordenou uma auditoria, contratou técnicos, pessoas sérias para fazer a auditoria e ela fez. Na Islândia, uma coisa semelhante, mas há outra questão, é que a dívida do Equador ou da Islândia era feita face a bancos privados. E 60% ou 70% da dívida pública portuguesa é perante a Troika. E, portanto, a possibilidade de negociação com bancos privados é mais fácil do que com FMI's, BCE's e todas essas coisas. Portanto, isso é complicado. Agora, perante tudo isto, o que é que há a fazer? É, em primeiro lugar, dizer, meus amigos, nós não pagamos isto porque não há nenhum governo que tenha legitimidade para destruir a economia de um país, para gerar muita pobreza numa população, para pagar o capital financeiro. E vocês sabem também que isso é assim. Vocês também estão com o mesmo problema aqui assim, embora não tenham formalmente uma Troika. Mas tenha. Então, isto não é possível. E, portanto, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? É isto, é não pagar a dívida e eles depois que digam o que é que vão fazer. Eles depois que digam o que é que vão fazer. Mandam para cá soldados? Mandam bombardear o país? Então que experimentem. Para ver o que é que eles fazem. Eles é que ficam com o problema. E, portanto, há uma questão que... Só para terminar. Ele já não está a olhar bem para mim. Que é a questão do euro. Discuto-se muito hoje em Portugal se devemos ou não sair do euro. E cada vez há mais pessoas a dizer que devemos sair do euro. Eu tenho uma posição ainda com algumas dúvidas. E porquê? Eu não acredito que Portugal saindo sozinho do euro isso levante muitos problemas no Brasil na América. A economia pequena, periférica, eles... Ah, isto não interessa. Agora, eu acho que poderíamos sair do euro se a Espanha também saísse. Porque, repara, uma Ibéria, 50 milhões de pessoas, a senhora Merkel aí caía da cadeira abaixo. A senhora Merkel aí caía da cadeira abaixo. Portanto, o euro não se aguentaria com uma saída de Portugal e de Espanha simultaneamente. Com Portugal, aguentava. Até porque... E só para terminar mesmo. Eu nunca mais me causo, já, sabe? Há uma questão que nós temos que ver, é uma questão de geopolítica, que é assim. A União Europeia foi se moldando aos interesses do norte da Europa. Há um desequilíbrio muito grande. Vocês tinham ali textos que explicam isto em pormenor. Há um desequilíbrio muito grande e que foi montado há muito tempo, que é a Alemanha e a Holanda e a Dinamarca, a Suécia e para aí fora, vendem produtos de grande valor acrescentado para o mercado mundial. Os países do sul da Europa e do leste da Europa de mais tarde produzem bens para os países ricos da União Europeia, para o mercado interno europeu. Há déficits muito grandes que se formam nos países do sul e do euro déficits muito grandes no sul da Europa e que por coincidência correspondem a super hábitos imensos da Alemanha e da Holanda particularmente. Portanto, isto não é para caso. Naturalmente, isto não é para caso. E porquê? Porque a estrutura que está montada na União Europeia é que criar um cordão que mete o sul da Europa e o leste da Europa para abastecer o norte da Europa em bens baratos em que se constituam ali assim bolsas de mão de obra barata, trabalho barato, que simultaneamente, isto por isso é que vem a geopolítica, estabeleçam um cordão de separação entre a Europa rica e o mundo islâmico e o mundo mais ou menos centrado na Rússia. mundo eslavo mas russófilo. E portanto, é isso que eles querem. Portanto, manterem isto e este modelo neste momento interessa-lhes bastante. Eu ficava por aqui. Já não temos tempo. Você quer rematar a última coisa? Não, não, não quer rematar mais nada. A última mensagem é... A última mensagem é voltar ao princípio. É nós nos habituarmos a não estarmos fechados nos nossos espaços regionais ou nacionais, seja lá o que for, e procurarmos tanto quanto possível troca de informação, ações em comum, porque o mundo é global e a Ibéria é global. A Ibéria é global. Esta coisa de existir um Portugal e uma Espanha e... não interessa. Não interessa. Não interessa é... Até porque nós, todos, nomeadamente nós, portugueses, e vocês, galegos, a nossa cultura é a mesma, a nossa língua é quase a mesma. Portanto, não nos diferenciamos muito uns dos outros. Nós olhamos para cá uns dos outros e vimos que, olha, este é português, aquele é galego. Não, nós somos iguais. Pronto. Moitas gracias Vítor Lima, compañero de colectivo de democracia de veda en Portugal, economista, polas tuas apreciacións e as ideas que seguro que vamos aproveitar. E agora vamos a organizar a mesa redonda. E agora vamos lá.